Ai, eita não, Gimé não é C15, caralho Que eu faço sua alegria Que eu faço sua alegria Que eu faço sua alegria Não se espanta, eu não sou criança Fica muito rápido, essa tua garrafa Fica muito rápido, essa tua garrafa Fica, 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 anda Fica, anda, fica, anda Fica, anda, fica, anda Fica, anda, fica, anda Ai, eita não, Gimé não é C15, caralho Que eu faço sua alegria Fica, anda, gimé não é C15, caralho Eita não é C15, caralho Faça sua alegria Faça sua alegria Não se espanta, eu não sou criança Me fica muito alto, essa tua garra Fica, 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 fica 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 Fica